A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Eu te avisei, tenta não vacilar Menina eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no chão, não tem conserto não Antes de sumir da sua vida, só mais uma coisa tá aqui no portal E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Acabou minha paciência E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Hoje Agora ela só bate com bum 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 Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Com bundão no chão Vai paralisar com bundão no chão Eu paraliso com bundão no chão No escuro da tua inveja a minha luz é nenhum Vai paralisar com bundão no chão Vai para, vai para, vai para, vai para Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca Tô querendo, tô carente Mas que pena que só eu penso na gente Tá difícil, ainda lembro do teu jeito Tá difícil aceitar que não te vejo Quanto tempo, quanto tempo Vou ter que esperar pra cá Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Oh, porque você não me atendeu Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o cor e pra te ver Juntei a gente, eu penso não, mas falo sim Bem, bem pior que eu fazer Que não deixa ela e nem deixa de viver Eu faço a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede, eu faço a gente balançando o quarto Anitta Vai safadão, vai safadão Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Eu sinto assim